O Zé Tec Dentro da Evoque, cara Tocando escobaias, beat, jogando na cara Na mira do flash da fama, nós nete mais Se pá, nós se tromba, nós melhora esmete mais E tu faz stories contando minha gotita Tocando escobaias, beat, jogando na cara Na mira do flash da fama, nós nete mais Se pai não se tomba, nós melhores evitamos E tu faz história, posta no minhão Até assustei com as suas mensagens, fazia um tempo que eu não te via Mas fiquei sabendo que tu tá solteira, curti na noite, anda com as amigas Achei interessante que tu tá de volta, aproveita o momento, curte a vida Que é motel de luxo, entra na evoca, que eu vou te levar pro mundo Dentro da evoca Dentro da evoca Dentro da evoca Dentro da evoca Toca nos cobaias, beat jogando na cara Na mirada do flash da fama, nós metemos Se pai não se tomba, nós melhores evitamos E tu faz história, posta no minhão Toca nos cobaias, beat jogando na cara Na mirada do flash da fama, nós metemos Se pai não se tomba, nós melhores evitamos E tu faz história, posta no minhão Agotada Dentro da evoca Dentro da evoca Dentro da evoca Dentro da evoca